Mariam, uma coisa vou frisar, hoje os nossos bifes com natas, vamos levar natas Mimosa, hoje temos aqui os produtos Mimosa, então para aprimorar, para dar mais sabor, as nossas natas, nós vamos usar as natas Mimosa, cremosas, deliciosas, e depois essas natas aqui servem para tudo, para comidas quentes, como também para sobremesas, como podem ver aqui a nossa amizinha. É verdade, bife com natas e cogumelos? Sim, são bife as tiras, nós vamos usar aqui, temos aqui 500 gramas de bife já cortado, então eu vou pegar este bife e vou cortar as tiras, porque aqui é o bife normal, vamos cortar as tiras, então como frisaste há pouco, o cogumelo gourmet, vamos usar o cogumelo gourmet, vamos usar a pimenta branca, a pimenta preta, a folha de louro, vamos usar as natas Mimosa, vamos usar o vinho branco, o calce, vamos usar o azeite virgem, extra virgem, do gourmet, também vamos usar o sal, e em contrapartida, o que vai acompanhar o nosso bife? Que bom! Eu tenho a sugestão de usar as massas, que é o que chama ELSE, para acompanhar os nossos bifes, com uma salada bem fresquinha. Temos aqui, vamos usar o alface repolho, temos o tomate, temos a salsinha, que também vamos usar tanto nos bifes, como também para a salada. Temos a cebola, tomate e o alho, que também vai ser usado no bife. Já temos tudo a todo vapor. Tudo a todo vapor! E aqui temos os nossos bifes, está vendo? Este molho aqui é do vinho, porque a carne tirou o próprio líquido e também... O que eu fiz nessa frigideira aqui? Pus o óleo aquecer, pus duas folhas de louro. Então, os bifes já estavam temperados à parte, com o vinho, a pimenta preta, o alho picado ou pilado e uma espetada de sal. Então, já adicionei aqui ao azeite quente. Então, como podes ver, ele já está a cozer, como podem ver. E aqui já tem os dois legumelos prontos. Prontinhos! A nata. A nata também já está pronta. E a nossa salada. É a nossa salada moçambicana, simples, básica. Ela está tão bonita! Tadam! O prato já está! O prato já está prontinho, prontinho! Então, Mariamo, mesmo para terminar, o que gostarais de deixar ficar? Fica à vontade! Fica à vontade! Fica! Mas, primeiro, eu vou repassar isto. Sim! É melhor, porque quando foi ao intervalo, os bifes estavam a cozer com azeite, já estava tudo bem temperadinho. Depois do molho baixar, pus os gurgumelos, deixei cozer por mais cinco minutos. Depois, adicionei as natas, deixei também cozer por mais cinco minutos e desliguei o fogo. Como podem ver, fica isto aqui. Aí, depois, é que está muito leve. Você acha que está muito leve, mas eu acho que não está muito leve, está bom. Então, temos aqui o nosso prato, macarão espiral e temos ali a nossa saladinha. A nossa salada, é verdade. TROPE GALEA TROPE GALEA TROPE GALEA TROPE GALEA O que é isso?